O loopback em placas de áudio oferece diversos benefícios, especialmente para testes e configurações de áudio. Aqui estão alguns deles. Verificação de funcionamento O loopback permite testar se a entrada e saída de áudio estão funcionando corretamente. Você pode verificar se o som que está sendo reproduzido está sendo captado pelo microfone e vice-versa. Testes de gravação e reprodução Com o loopback, você pode testar a qualidade de gravação e reprodução do seu dispositivo. Isso é útil para músicos, podcasters e criadores de conteúdo que precisam de áudio de alta qualidade. Configuração de software drivers Já ao usar o loopback, você pode ajustar as configurações de software drivers para otimizar o desempenho do seu dispositivo de áudio. Monitoramento em tempo real O loopback permite monitorar o áudio em tempo real, o que é útil para mixagem, edição e produção de áudio.